Olá, eu sou o Boto da Barra, também conhecido como Boto de Lahiri, pelos pesquisadores ou apenas Boto, pelos pescadores. Já adivinhou que os biólogos inventaram um nome impronunciável pra mim, né? No meu caso é Tursiops gefireus. Minha espécie é bem costeira e vive associada a estuários aqui na América do Sul, sendo encontrada do sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Aqui no Rio Grande do Sul, podemos ser encontrados com frequência no estuário da Laguna dos Pátios, em Rio Grande. Na Barra do Rio Manfituba e na região Costeira de Torres, na Edgrisa com Santa Catarina. E na Barra do Rio Tramandai, no coração do litoral norte, onde vivemos e cuidamos dos nossos filhotes há décadas, saca só! Aqui realizamos uma pesca cooperativa, com os tarrafeiros, que é a única no mundo e estudada pelo pessoal do Projeto Botos da Barra. Aqui ensinamos nossos filhotes a pescar e pegar uma bolva de uma tainha. Mas também apreciamos um panko ou um linguado, de vez em quando. Então não esquece de preservar os estuários gaúchos e o nosso querido oceano, para que eu possa vestir por muitos anos ainda, a Duíde. E querendo saber mais sobre a minha espécie, fala com o pessoal do Projeto Botos da Barra. Valeu, galera! Abração do Projeto Botos da Barra! Fui! Olha só a galera que contribuiu para a gente fazer esse vídeo! Quanta gente legal! Eba! Aprendeu direitinho? Então vai lá em nosso canal e nas redes sociais e compartilha para todo mundo ficar muito esperto como você, a Duíde! Eba! 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 Obrigado.